Quero saber quem que vai escolher carro primeiro. Quem? Eu. Eu sou o segundo. Começa com B. Entendi. E que categoria que você quer? Essa corrida, ela é grande, hein? Oito fãs de quilômetros. É, pega um carro rápido, por favor. Vamos esportivo. Só um pouquinho, Rania. Só um pouquinho, Sérgio. Tu é Bruninho. Eu sou bandite. Então eu sou primeiro. Não, você é Márcio. E aí, seu Márcio bandido. Bom, você quer esportivos, né? É, você vai dar play. Muito obrigado. Deixa eu pegar meu controle aqui. Ó, tem que explicar pro Cebolo. O Cebolo já jogou com a gente aqui nas playlists? Nunca jogou, né, mano? Eu acho que já. Não, acho que ele não chegou a entrar em nenhuma vez, velho. Você tem que escolher o mesmo carro que a gente falar pra você escolher. Todo mundo vai colocar igual. E você tem que escolher uma cor pra ser a sua cor. Então todas as coisas você vai usar essa cor. E não pode ser uma cor que alguém já use, entendeu? Tá. E aí, ó. Tem a terceira regra. Ó, a cor bronze tá disponível pra você. O preto é marrom. Vamos de coquete, coquete, coquete. Ah, coquete tu sabe que vai ganhar o que rima com o coquete, né? Eu vou comer a cor, isso. Eu vou bronze. Então quem é que rima com o coquete? Beleza, ele é bronze. Então, cadê o laranja? Que laranja, vou firmar. Ai, mas eu vou ter feito o net. Vamos embora. Pau no cu da janete. Ah, mas vamos perder, né? Nossa, tá. Por que ganhar se eu postar, mano? Ó, postei dozentão porque eu sou homem. Ah, acho que eu depositei toda minha tirada. Meu objetivo é ficar na frente do Lampião. É, eu quero ver você ganhar de novo. Saiu recentemente do vídeo da vitória. Chegou emocional o Marginal vencendo. Fuiu bonitinho aquela lá. Fuiu bem. Puzina aí pra mais rápido, na moral. O escarabão? Não. Ele é decente, ele é decente. Ele derrapa bem, mano. Mas ele é decente. Vamos embora, hein? Inclusive o Cebola ficou estacionado lá atrás, gente. Puzina, por favor. Ai. Puzina, perdeu a corrida, Luan Maia. Mas ele falou. Ai, meu Deus. Olha a elegância, hein, Silvai. Eu tô sempre elegante, meu amigo. Eu vou ganhar. Eu tô todo mundo aqui, eu tô sentindo por uma merda. Caralho, o colono não consegue, né? É o gamer, né, vagabundo? Caralho. O gamer com o microfone não tem ideia. Pouca gente, né, hoje. Não é que não tem a técnica, não. Não tem, ó caralho. Vocês não é colono, é Márcio. Tava tendo... Ai, dando... Obrigado, obrigado. Foi bom. Já fudido, ó. Já comecei fudendo colono nessa porra, hein. Não tem trânsito aqui? Quantas votas tem? Tá sem trânsito. Ah, Hayashi. Que pecado absurdo, gente. Que pecado. Por isso que tá todo mundo disputando aqui na frente, velho. Não tem trânsito. Espera por mim, Lampião. Por isso que eu tô em primeiro. É por isso. É por causa dos NPCs. Eu tô muito longe, mano. Eu tô em quarto, mas tô longe. Acho que o catrap não tá ligado também. Liguei o modo noção pro vídeo agora, tá, sua sete? O que é que não tá ligado? Tá putinho já. Ajuda até ligar, senhor. Tá, isso aí, tá. Você tá putinho já, é. Pera que tenha sua câmera, porque vai ter noção pro vídeo. É, eu peguei o vácuo ali também. Tem alguém batucando, velho. Tem alguém batucando. Tem alguém batucando. Ah, cebola, me deu nem a porrada. Cebola, vê a sensibilidade aí, senhor. Ah, sensibilidade dele, é. Você viu que eu rodei, né? Você viu que eu rodei, né? Você viu que eu rodei, né? Ah, o problema do Lampião é lag, gente. Eu vi aqui agora na minha câmera. É lag? Eu tô com medo de passar na cama e voar, tá ligado? Ah, breca, carro. Ó, segurei pra não te fude. Ai, você é um caralho. Caralho, mãe. Cuidado aí, velho. Ó. Gente, tudo bem. Ai, nossa. Foi bonitinho, imagina, tá vendo? Como a gente consegue? A gente consegue também, cara. Consegue. Pô, pra onde tem que ir? Nossa, essa derrapada aqui foi perigosa. Não dá, não. Foi na minha frente. Eu quase... Que porra foi dessa, cara? Você viu... Você viu o que eu fiz? Você viu o que foi boa, galera? Não, eu fui idiota. Calma aí que eu já vejo quem foi que sou do Nate, galera. Pera aí. Não foi. Proca! Ai, 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 eu tô vindo pela esquerda. Ai, ai, eu tô vindo pela esquerda. Ai, ai, eu tô vindo pela esquerda, compa. É, dá, vai cá. Nossa, a corrida é muito gigantesca. Porque ele é grande, mano. Pior que tá todo mundo muito distante, mano. Eu fiz cocô aqui agora. Acho que tá duas voltas, velho. Ô, Cebola. Só que tá te contando, Cebola. É, tá duas voltas. Vieram três. Não, é pra... É, mano. É o barulho do... É pra você não pegar a minha rola, mano. Nossa, o japonês tá muito longe, velho. Mano, mas ele tá muito longe de acabar a primeira volta. Mano, vamos... Sem contar que não tem NPC. Vamos no vácuo que a gente alcança ele. Vamos no vácuo que a gente alcança ele. Sem NPC pra fuder vocês, mano. Mas eu não tô nem perto de tu, viado. Ah, você vai lá no blue. Eu tô falando blue. É um voodoo que tem que jogar bem nessas coisas. É um voodoo. controle com os teus dedos, não sei, tem que descobrir, acho que é os dedos, hein. Finalmente vou terminar a volta, ó vou te falar, eu sempre reclamo dos NPC, mas eles estão fazendo falta, claro que faz falta, isso aqui é a galera que fica reclamando aí de NPC, o pessoal fala que tem que tirar a NPC, tá aí, ó, como é que fica, o que é, você fez a mesma coisa que eu quase, cara, eu virei ali, velho, eu tô muito sozinho, é, eu acabei de fazer umas cagadas absurdas, o que vocês tão rindo aí, velho? Nossa, eu não entendi a piada, aí o que aconteceu, seu Sérgio? Nossa, foi foda, caralho, quando eu vou, eu sou lito, eu faço essas merda, cara, eu rodei porque eu tava rindo, seu Sérgio, cara, eu sei, eu sei, esse foi bom, mano, eu fiquei muito calcai quando eu vejo no minimapa tá o, a bolinha no azul, a minha cara pegou ele e tu caiu do cara, ah, meu Deus, eu nunca vou chegar nos cara, velho, tá ligado, tô muito longe, mano, caralho, eu tô a 40 segundos do japa, viada, the most lonely day of my life, mas eu não tô treinando, mas não, eu tô a 20 segundos no marginal, mano, eu tô muito sozinho aqui, eu tô me sentindo, eu juro, em Martinopolis, preia? A última vez que eu ri assim foi no rio mod, gente, ou seja, ontem, é, ontem, é, japonês, diminui aí, velho, ah, eu tô aqui dirigindo normalzinho, mano, diminui você também, né, mas se eu diminuir aí a gente não chega nele, mas ele diminui também, ele diminui ainda mais, né, ai, caralho, por que que você não tem que ir na montanha? Onde é isso? Ah, você tá 12 segundos, fi, agora nesse retão aqui, você vai tirar uns... Meu controle desconectou, aí, marginal. Mano, eu não tirei mesmo dos caras. Ah, não, eu levei lá, você acredita, Lido? Meu controle desconectou, na curva, legal. Dá essa chance, Lampião. Opa, eu já vi um gif assim, tá viu, Lido? E o Cebola faz companhia ao Lampião, é isso? O Cebola faz companhia ao Lampião, é isso? Cada um que chega na parada aqui faz companhia pro último. Ô, Lipton, tá ligado naquele gif? Ah, vai tomar no cu. O cara no carro de corrida, vindo, uma cena real do carro de corrida, aí, de repente, aparece lá em cima a mensalizinha, desconect controller. Ah, essa aqui eu já vi, é, velho. Aquele gif é muito bom, velho. O carro não vira, né, o cara porra. O carro não vira, o cara da reta. Cara, quando eu chego na porta do Lipton, eu paro. Tipo, eu friso, não sei o que. Caralho, imagina, o que que houve? Eu tirei 10 segundos de você. As duas vezes que você colou aqui, você desapareceu do meu... Sua bolinha desapareceu, velho. Caralho. Eu tô correndo legal aqui. Jamais me deixem esquecer do trânsito. Meu colonos já tá aqui de novo? Sabe o que eu achei estranho? Porque eu te passei na contramão e não veio nada por muito tempo, tá? Eu achei que eu batei em algum NPC. Ele não teve. Perde o desafio. Tira o skill gap. Vai lá no canal do DPP. Vai lá no canal do DPP. Que lá tem uma corrida que eu ganhei, mano. Qual é o número de episódios? Faz mais dias. É o 318. Vai lá no canal do DPP. Porque tu tá gravando pra onde, ô animal? A live dele. Ah, que ele tá falando com a live dele. É que ele tá em live com o vídeo. Eu sei disso, né, cara? Ele tá presente. Ele não tá no futuro. Ele não tá no futuro. Ele não tá no futuro. Ele tá no futuro. Bom, eu vou terminar finalmente. Um grande abraço a lágrima pra todos vocês. Su7. Na próxima terá trânsito eu prometo. Não cometeremos o mesmo erro, Su7. Diz pra mim. Por favor. Eu tô quase chegando no marginal, mano. Olha ele aqui, olha ele aqui. Ui, quase que eu dei de novo, mano. Eu fui de boa, eu fui de boa, eu fui de boa. Caralho. Su7, tu lembra do início da corrida, Su7? Lembro. Tu lembra? Lembro. Que caralho do céu. Eu lembro quando... Eu comprei o início da corrida e o final foi o melhor, velho. Ah, meu dia tá sendo bom, mano. Você tá sendo burro, velho. Eu sou muito burro, velho. Caralho, você foi indo, velho. Simplesmente. Eu não sei. Olha o Lopião. Olha o Lopião. Não, parei. Parei. Isso foi muito bom. Você se lembra do início da corrida, Su7? Como assim, Lopião? Você desistiu? Corrida nem tem NPC, mano. Dá tempo sim, velho. Não dá nada. O Lopião. O Lopião foi semelhança. Não, não. O Cebola não vai te virar, coitado. Tá muito perto. Foi quase, foi quase. Parece que eu consigo terminar. Faltaram dois. Faltaram dois. Era pirar aquela curva ali e você acabava, velho. Imaginando o freio. Eu freio, gente. Eu juro que vocês que eu freio. É que eu faço errado. Você tá fregando? Ah, meu Deus. Mano, eu voei. Você voou daquela ponte ali, né? Aquilo é o final ali agora. Vuei, mano. Vuei, mano. Que isso? Que frutas. Cheio das frutas. Cheio das frutas. Cheio das frutas. Que frutas. Que frutas. Melhor palco. Melhor palco. É uma pirofeira, gente. Vai não passar pra nós. Melhor pódio esse aí, mano. Ah, de primeiro pra quarta. Primeiro eu não ia ficar de qualquer jeito. Mas eu dava pra pegar o segundo Lipton. Aí eu fui lá e... Ah, o Bruninho te passou, velho. Passei no finalzinho e ele bateu, mano. E caiu no saldo. Eu voei pela ponte. Vai tomar na ponte. Colô, tá o puto, ó. Mano, caralho. Foi a melhor cena do filme. Lembra? Tem próxima corrida. Mãe, eu vou te falar que quando tu perguntou, meu cu gelou. Falei, vai me rodar, mano. Aí ele acaba de falar e passa reto. Uau. Reinaldo... Coutinho Dias. Ai, meu Deus. É... Quem vai escolher carro? Eu moto. Eu quero motos. Ou três voltos mesmo? Três voltas. Pode botar. Meu elemento. Eu vou ter que trocar esse controle. Duas voltas. Bota duas voltas. Dá pra ter duas. É, dá pra ter duas. Eu vou pegar uma rápida. Vou pegar uma moto boa. Beleza, moto rápida. A gente vai se fuder, mano. Faz muito tempo. Agora tem trânsito nessa. Nós vamos de Akuma. Akuma? Akuma? Akuma. Aí, a gente tinha que fazer umas Akumando aí, cruzão. Akuma. O Rafa nunca fez. Um dia nós faremos. Um dia nós faremos. Você já fez, Marginal, Akumando? Eu vou apostar. Não, eu tô confo. É, coisa de moto, de rampa essas porra. É, uma corrida infernal de obstáculo de ser rampa e vai ter que nos telhado. Nunca fez. Primeiro levou um soco. Meu buraco levou um soco. Tá aí tô homenagem. Dá uma Daiane dos Santos. É legal. Olha meu gostinho. Tá aí tô homenagem. Um carro ali atrás. Pode crer. Puta, a moto sempre me foda, véi. Sempre. Meu elemento. Ah, agora é com o trânsito. Esse, o meu elemento é o trânsito. Ah, tem. 10km, né mano? É 10. Caralho. 10km. Mas essa moto é muito rápida. Errei. Você não tem ideia. Alguém já deu um grau. Ó. Eu vou mostrar que é meu elemento chegando no pelotão da frente assim, ó. Eita. Cuidado, cuidado. Passando pela direita. Pai, tirou... Eita, cara. Nossa, eu viço. Eu fui isso. Eu fui isso. Eu freio. Eu fui isso. Como é que é o elemento? Eu meio três. Nossa, eu mato uma roda, maluco. Ele foi... Eu imaginei que ia업ar essa merda. Imagina eu querendo fazer eu bater. Eu freio. Eu não fui eu também. Não, apareceu lá o peão. Eu passei direto. No meu peão amasou você. Caralho. Ele levou três, maluco. Qual é a arma? Foi linda. Eu levei três? Levou. Que espaço acolado em mim, mano. Vem com o papinho não, seu cusão. Aí ele tem uma zoeira aí, porra. Tem uma zoeira, tô tranquilo. Eu não vi a cuscar esses dois aí. Tava tão rápido. É tu ou o resto? Aqui? Sou eu. Com esses dois aí. Dá o resto. Tamo de boa, tamo de boa. Desde 2010. Por enquanto, né, Sr. Colono Gamer. Nossa, tem trânsito. Por enquanto. Olha o LPC. Acho que o Sou7 acabou de descobrir que tem trânsito. Porra, mas eu fui cheio. Meu problema não foi o trânsito, foi o coqueiro. A moto não empina? Empina. Essa aqui não. Ela é muito pesada. Ela empina pouco. Ai, morri. Morri. Ela empina pouco. Não, essa aqui não é empina. A não ser que você esteja numa subida daí. O Lampião tava correndo pra trás. Já tá inclinado. Caralho, mas eu tenho que tomar no cu, não tem? Morri 15 vezes já, mano. Quem passou batido aqui? Cara, a cebola dando a volta ao mundo pra pegar o checkpoint. O Lampião tava correndo pra trás, mano. É, tem que fazer corrida da recuperação. A gente não tá ali, então. Desde 2015. Desde 2015. É um ano já, hein. Eita, marginal! Ai, ai! Que do céu! Caralho, cê deu... Nossa! Olha isso! Cê viu? Nossa, a coluna pode morrer. Eu só participo aqui... O participação de um rosa só na nossas corridas, velho. Porque é pra brincar mesmo. Porque é somente isso. É! É... Cance de ganhar zero, né? Perdi a cabeça no farol do carro. Nossa, quase quebrou o meu controle. Coracho, vamos que nem aquela partidinha lá. Vambora, vambora. É, colou no recuperation. Se a gente for trocando o vácuo aqui, eles não chegam na gente, mano. Chego? Ah, eu chego, querido. Fui fazer um off-roadzinho, velho. Ah, por que que eu chego, meu amor? Porque esse é meu elemento. Entendi. Tô terminando que não fiz merda ainda. Ah, fiz merda. Entendi. Só foi falar. Só foi falar, mano. Só foi falar. Puta que pariu. Só foi falar. O timing foi perdido. Pô, Marginal. Agora eles vão chegar na gente. Caralho. Já chegaram em você aí, já. Pera um pouquinho, viu? Nossa! Eu já cheguei. Cheguei e já passei o primeiro dó. Nossa, Marginal. Você tem que ser tão maluco ali, velho. Eu queria pegar o vácuo, você gosta. Tu não era assim, Marginal. Ah, não. Eu ia pegar o vácuo. Eu ia pegar o vácuo. Então tá ultimau criando aqui nesse grupo aí, Marginal. Tu não era assim. Tu era uma pessoa do bem. Quem será que é o professor dele, né? Eu tô maricão. Ah, vou passar, vou passar. Vou passar tu. Eu vi. Eu vi essa porra aí. Agora eu tô batendo em mim toda hora. Tô com aquela esquina. Vai passar o teu ato. Babaca. Meu ato. O carro quase me fodeu, colono. Asa de espadas. Ih, cês já tão aqui, mano. Ah, se fodeu. Vou buscar aquele japonês. Ah, porra, velho. Pega o vácuo. Caralho, mano. Eu tô muito longe de você. Não preciso do teu vácuo. Eu tô deprimido já, mano. O mundo tá sozinho pra mim. Não preciso. Não preciso. Eu vivo deprimido jogando com você. Não preciso. Eu não consigo passar da parte aqui, velho. Caralho. Caralho. Nossa, o carro já jogou um carro em cima de mim, mano. Olha. Ah, colou do gamer. Ah, batido. Eu vi essa colou do gamer. Ih, ih, ih. Tá de boa, né? Cê tá de boa, né? Cê tá de boa, né? Ué, eu quis chegar chegando. Mostrar que vinha. Noção política. Quis chegar não. Cê quis chegar me jogando pra cima do NPC. Não acredito que esse checkpoint não. Não, 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 não. Todo mundo viu na live. Tá bom. Correto. Todo mundo viu no vídeo. Ih, cê sai daqui. Tá muito empinandinho. Ô, otário. Caralho, gente. Eu sou muito bosta, velho. Empina Yashi. É, né? Ah, eu tô indo pelo lugar errado. E olha com a placa. Ai, não. Não morri nesse bagulho. Caralho. Qualquer merda você bate com essa moto. Vai tomar no cu. O palmone batou, velho. Teve uma coisa que o Lampião adorou a moto, lembra? Ah, essa moto é muito boa. Essa moto é muito boa. É, mas é. Cê batia nas coisas, cê não morria. Essa aqui cê morre em dois... É a mesma moto, cuzão? É, não. Não é. É a mesma. É a mesma. Eu acertei. Ah, não lembro se era a Akuma aquela lá. Ele tava de Akuma. Ele foi de Akuma. A gente pediu outra, mas ele correu de Akuma, lembra? Ah, foi? Sério? Foi, é, é. Essa é a mesma moto que tu falou assim, velho. Como assim? Caralho. Só que eu faço a escada bem afirmada. Me busca aí porque eu quero dar emoção. Eu cheguei. Olha lá. Eu vou te buscar, filho. Filho fica sem graça quando eu não bate assim. É o Lipton. Me dá 30 segundos que eu cheguei em você. Cheguei finalmente. Tá bom. Vamos lá. Pô, eu tava achando que eu ia chegar no Lipton. Quando eu olho, o Lipton tá nos cara. Agora cês vão trocar vácuo e eu vou ficar fodido aqui atrás sozinho. Nossa Lipton, meu Deus. Vai Lipton. Deixa eu pegar teu vácuo. Senta o Lampião pra te fazer companhia. Passa aí, cuidado que tá cheio de carro. Pior que o Lampião nem no nível só 7 não tá, né, Lampião? Porra, mano. É, desculpa, cara. Tô mal. Quase que eu morro. Eu morri aí, ó. Aí, marginal. Quase que eu morri também. É, eu morri ali. Caralho! Cê jogou um carro em mim, velho. Morra, Ash. Oi. Já passaram 30 segundos. Eu tô te vendo, mas eu já não consegui chegar. Já consegui quando eu passar você. A gente vai ser mais fácil, ó. Ó. Cuidado com o trator. Aí, três. Nossa. O trator fino do carrinho. Mano, eu tô suando, velho. Eu sou mais emocional. Caralho. Eu sou mais emocional. É porque eu tô na linha de frente aqui com os caras, velho. É, eu consigo negar vocês no mapa, mas... Caralho! 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 Eu sei que tu tá aí, mas pulando nessa tua cabecinha japonesa de bosta, o título do vídeo, a vingança do Hayashi, alguma coisa tipo. Só um pouquinho, só um pouquinho, espera terminar esse vídeo, espera terminar essa corrida. Tu vai ver o título. Ó a voz de assassino do Colômbia, depois que ele bingatou com uma chapa, não duvido nada. Falta muito ainda. Colômbia muito assassino. Falta um checkpoint, pode mesmo. Vai tomar no cu, Marcos. É, faltam uns 15, 15 agora. Ele morreu, Marginal. Ele vai chegar. De novo? Pô, eu morri duas vezes. Duas vezes. Caralho, tu tá com medinho. Ah, pra motos morre uma merda. Tá com medinho, senhor? Caralho, meu cu na mão agora. Vai passar o NPC muito culo. Lipton, tu para de trocar suvaco com esse babaca aí. Suvaco, caralho. Trocar suvaco foi bem nojento. Nossa, olha esse carro. É muito engraçado esses carros que vendem. Não, os NPCs tão muito loucão aqui, velho. Os NPCs vão carro em você. Não. Caralho. Caralho. Meu Deus, eu não fiz isso. Socorro, e agora? Grande abraço, Colo no Game. Ai, meu Deus, socorro, o que vai acontecer? Ai, consegui. Meu Deus, eu sou o melhor. Ai, né, F**king Best. Não, não deu. Errado. Quem passou reto, dele? F**king Best. Tem um cara que passou reto, ai, não, um carro. Não era um cara, era um mito. Um mito. Eu tive um pequeno probleminha, na próxima corrida a gente conversa, Sr.Hash. O título do vídeo é duas corridas, né? O título do vídeo vai ser na próxima corrida e a gente conversa. Quase, hein? Quase você me joga ali pra... Não, eu tentei primeiro te fechar. Tá certo. O Gerald uma vez, ele conseguiu passar. Imagina o melhor e eu não. Fiquei em quinta corrida inteira, mano. Ah, mas eu invoquei o Kometayashi nessa corrida e matei ele. Muito bem, muito bem. Fui muito. O Seth, ele carregou o especial. Carregou o especial. Mano, eu não fiz de graça, tá ligado? Sabe o que ele fez antes? Eu tava de boassa lá em primeiro. Quando ele chegou, porque ele não me alcançou, Primeira coisa que ele fez chegar do meu lado tentou me jogar pra cima do NPC, mano. Primeira coisa, viado. Saiu dando risadinha, aquela risada de bruxa dele, tá ligado? Essa ai, ó. Essa ai, mano. Essa ai, mano. É bem isso, hein. É bem isso, hein. Agora ele vai falar que o Drizz ganhou. Agora ele vai falar que o Drizz ganhou. Tendo que não tem nada a ver com o Drizz. Essa aqui eu tenho que comentar. O R-Bretto largou. A justiça vem de Martinopolis. Exatamente, meu amigo. De Marte City. De Marte City. Mas foi uma boa corrida. A Kuma é sempre legal de correr. Ah, mano. Se eu não fizer essas burrisas que eu fiz, dava pra chegar junto com vocês, véi. Você tava lá o tempo inteiro. Mas eu ganhei. Com o Hayashi dando comentada no Colonna. Eu fiquei perdido na corrida, véi. Eu nunca tinha que tirar. Foi muito comentar, Hayashi.